Olá, tudo bem com você? Meu nome é Poliana Brito, sou professora de artes e eu estou aqui hoje pelo Conexão Escola para darmos continuidade às nossas aulas de arte. Gente, e como tem sido fantástico! Se você não assistiu as outras aulas, corre lá, pega, acompanha, porque nós estamos em um especial no Memorial do Cerrado. Gente, um museu lindo, fantástico e a gente tem aprendido muito. E se inicialmente nós aprendemos um pouco mais sobre a história do nosso cerrado, sobre a história dos povos que aqui viveram, agora a gente está aprendendo um pouco mais sobre educação ambiental. Então, na nossa última aula, nós falamos sobre a importância da educação ambiental e agora nós queremos falar um pouco mais específico sobre o cerrado, sobre a importância do cerrado, sobre essas espécies, sabe? Então, vem comigo porque eu estou com um super convidado aqui hoje. Estou com o professor Roberto Malheiros, um grande especialista, um grande professor aqui da PUC. Uma honra estar compartilhando com ele esse programa e ele vai falar um pouco mais para a gente sobre como a gente tem que valorizar, porque o nosso cerrado é extremamente rico. Durante muito tempo, ao longo da história, as pessoas pensaram, poxa, o cerrado só tem árvores baixinhas, retorcidas, graninhas. Ah, não, a gente pode colocar fogo e a gente não precisa preservar, porque esse bioma, ele não é bonito, ele não é interessante, muito pelo contrário. Gente, é um bioma rico que conecta todo um ecossistema, é o bioma onde a gente vive e cabe a nós preservarmos esse bioma. Vamos aprender um pouco mais? Vem comigo! Professor, conta para a gente um pouquinho sobre as espécies que são mais ricas, que são mais importantes, sobre como a gente tem espécies hoje que são supervalorizadas. A importância da gente também ter em casa, espaços, espécies e valorizar um pouco mais o nosso cerrado. Bom, obrigado pelo convite, mais uma vez. O cerrado, como a professora bem colocou, é uma região muito rica. Imagine vocês, nos primórdios, os primeiros ocupantes que chegaram aqui, nessa região, encontraram um verdadeiro paraíso, que é uma região rica em frutos comestíveis, rico em plantas medicinais, rico em uma variedade muito grande de fauna, e também uma região riquíssima em água, um grande potencial de água que é armazenada aqui nessa região. Então, quando os primeiros ocupantes chegaram aqui, encontraram esse paraíso. E durante muitos e muitos anos, quem sustentou toda a ocupação humana aqui na região, foram esses recursos do cerrado, as plantas, os animais e os recursos hídricos que existem por aqui. Então, esse bioma, ele guarda variedades muito importantes de plantas, que são hoje, hoje foram reconhecidas e foram pesquisadas, melhoradas, e hoje representam um grande potencial. Nós temos, por exemplo, uma planta que é de grande conhecimento de todo mundo, que é o piqui, que é uma planta que faz parte da cultura do nosso povo, uma planta de um sabor bem marcante, muito rica em óleos e vitaminas. Então, nós temos a cagaita, que é outra planta riquíssima de vitamina C, uma fruta, a mangaba, o próprio jatobá. Para vocês terem uma ideia, a farinha de jatobá, ou seja, uma colher de farinha de jatobá, corresponde a três colheres de farinha de trigo, em termos de fibras, minerais e proteínas. Então, foi feito um estudo, inclusive uma tese de doutorado, que comprovou isso, tamanho e riqueza. Então, muitas crianças no passado, enriquecia-se o leite que essas crianças tomavam com a farinha de jatobá. Então, seja uma riqueza muito grande. Além disso, nós temos aí a mangaba, nós temos a gabiroba, nós temos a própria guariroba, que é essa palmeira que nós comemos ali, o palmito amargo, é uma planta nativa aqui das matas do Cerrado. Nós temos o baru, nós temos várias variedades de caju, tem o cajuí, o caju do campo, o caju grande. Então, são todas as espécies que existem aqui. Nós temos o jaracatiá, que é um tipo de mamão nativo. Então, são muitas as espécies frutíferas que existem aqui na região. Um outro aspecto importante que nós temos que levar em consideração, quando você fala realmente dessa conexão que o Cerrado faz com os demais biomas brasileiros, essa conexão é feita justamente por questão da água. Então, nós estamos aqui no Planalto Central Brasileiro. Eu ia perguntar sobre isso. Muita gente fala que o Cerrado seria uma caixa d'água do Brasil. Como que isso seria? Justamente, em termos de falando em relevo brasileiro, nós estamos no Planalto Central. O que é um Planalto? É um plano alto. Então, nós vamos ter aqui, mais ao lado, nós vamos ter a planície amazônica, que está mais embaixo. Nós vamos ter a região da Caatinga, que a gente chama de um interflúvio entre o Cerrado. Então, toda a água que nasce aqui nessa parte mais baixa, ela vai fazer o quê? Essa conexão. Então, as cidades da Amazônia, grande parte das cidades da Caatinga, as cidades do sul do país, do sudeste do país e do noroeste da nossa região, dependem dessas águas. Para vocês terem uma ideia, o Rio São Francisco, que é um rio de integração, um rio muito importante, ou seja, toda a água, e agora todos já devem ter ouvido falar sobre os canais que vão sair do São Francisco para irrigar toda a região seca da Caatinga, toda a água que mantém o São Francisco vivo nasce aqui no Cerrado, porque são os rios da margem esquerda. Os rios da margem direita são os rios da Caatinga. Esses rios são rios intermitentes. O que são rios intermitentes? Aqueles que secam em determinada época do ano. Quem mantém o São Francisco vivo? Os rios do Cerrado. O Pantanal Mato Grossense, que todo mundo já deve ter ouvido o Pantanal e das suas belezas. 100% da água que mantém os rios do Pantanal nascem aqui. Então, tudo o que acontece aqui no Cerrado, se nós não ajudarmos a preservar o Cerrado, nós não só estaremos acabando com o nosso patrimônio, com o nosso lugar de viver, mas estaremos também contribuindo para que muitas famílias, muitas pessoas que dependem dessa água também vão sofrer muito porque esses rios vão secar, eles mantêm, dependem de nós aqui. Então, o Cerrado, além de toda a sua importância de fauna, flora, ele tem essa importância hídrica muito grande, que nós devemos preservar, que nós devemos sempre, aqueles que os pais têm propriedade rural, os tios, têm que sempre alertar, dizer, olha, precisa preservar a nascente, precisa preservar a mata ciliar, porque outras, não só nós, mas outras pessoas, dependem dessa água que nasce aqui no nosso Cerrado. Gente, que responsabilidade, hein? Que bioma fantástico! Como a gente tem que cuidar, como a gente tem que preservar, como é um ecossistema maravilhoso. E nós falamos aqui de mata ciliar, dá uma olhadinha aqui para os nossos cílios. Qual que é a importância dos nossos cílios? Proteger os olhos. Então, a gente tem que preservar muito bem todas essas árvores que ficam aí em volta dos rios, tá? Fica a dica para você, temos mais para conhecer. Então, durante muito tempo o pessoal falou assim, ah, esse bioma não é importante, ele não é tão essencial, vamos colocar fogo, vamos incentivar agricultura, monocultura, e com isso o solo foi se empobrecendo. E hoje a gente tem uma série de problemas ambientais. Gente, os problemas ambientais atingem todos nós. Clima muito seco, queimada, problemas respiratórios, né? Tudo isso que a gente está vivendo hoje, se a gente tivesse um cuidado melhor com o meio ambiente, hein? Mas ainda está em tempo, vamos fazer a nossa parte. E, professora, eu sei que aqui no museu vocês têm um cuidado muito grande com todas essas sementes imudas, elas vão passando por uma série de processos. Então, aqui no viveiro é quando elas chegam, né? Seria o berçário aí dessas mudas. E como que elas vão caminhando até virarem árvores que vão reflorestar por aí? Bem, nós saímos, né? Nós temos a nossa equipe, a gente vai para campo. Então, na determinada época do ano, as épocas certas, nós fazemos as coletas. Então, faz-se a coleta da semente. Essas sementes são trazidas para cá, elas são preparadas, né? Uma parte dela imediatamente já vem para o processo da produção de mudas, né? Que é feita nesse ambiente aqui, tanto no ambiente sombreado, que é o ambiente do sombrite, desse telado de sombrite onde nós estamos, como é feita também no ambiente aberto, né? Nos canteiros diretamente já no ambiente aberto. A outra parte dessa semente, elas são armazenadas em câmeras frias. E nós vamos utilizando no decorrer do ano. Então, à medida em que as mudas vão saindo e vão acabando, nós vamos produzindo novas mudas. Então, nós temos um banco de semente, onde nós guardamos essas sementes, né? Justamente para essa finalidade. Parte dessa semente também, quando se tem algum projeto de recuperação, ou se está fazendo uma revegetação de uma determinada área, uma parte dessa semente, a gente faz uma sopa de semente, mistura várias sementes ali, e essas sementes são lançadas nesse terreno, para que dali, então, surgem novas plantas e ajudem na recuperação daquela área. Gente, que fantástico! E muito do que a educação ambiental, ela faz, ela apresenta, é para a gente o quê? Ter mudanças de atitudes, e é por isso que a educação ambiental é tão difícil, porque a gente tem que mudar. A gente tem que parar de jogar o lixo no chão, a gente tem que economizar água, a gente tem que cuidar melhor do meio ambiente, e valorizar, gente, essa riqueza que se chama cerrado. Quantas vezes a gente valoriza tantas frutas de longe, e que são caras, e às vezes nem está na estação, e a gente não vê o valor das plantas, das frutas e dos frutos do cerrado. E aí, gostou de conhecer mais? Que bom, porque a gente tem muito para aprender, muito para conhecer. Vem comigo para a nossa próxima aula, para a gente entender mais essa riqueza, esse patrimônio chamado cerrado. Beijo, beijo da professora Poliana, e até a nossa próxima aula! E aí, gostou da professora Poliana,